Olá turma, tudo bom? Professor Rafael mais uma vez aqui com vocês e hoje a gente vai para um dos últimos assuntos de contabilidade, que são as sociedades comerciais. Essas sociedades comerciais a gente vai falar sobre empresas. Indo direto ao assunto, a gente sem perder muito tempo, a gente precisa conhecer algumas siglas que representam esse conteúdo. Todos nós, eu, você, todos os alunos temos um número que representa a gente em todo o país. Qual é ele? Tempo aí para resposta. Qual é? Quem falou RG? Errou. O número é o CPS. O RG é um número que a gente tem no nosso Estado, certo? Que vai registrar, é o nome dele, Registro Geral, RG, que registra a gente no Estado. No país é o CPF. E esse CPF, ele é Cadastro de Pessoa Física. Cadastro de Pessoa Física. As empresas, porém, tem um cadastro parecido com esse, só que aí só serve para a empresa, que é o quê? CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Cada empresa que existe no Brasil, cada uma tem um número que vai regularizar, que vai representar aquela empresa, que é o CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Nós, pessoas comuns, somos CNPJ, Pessoa Física. Empresas são pessoas jurídicas, tá bom? Inscrição Estadual. A empresa precisa ter uma inscrição estadual que vai registrar ela no Estado, que ela está inserida. CCM, Cadastro Contribuinte Municipal, que é o município que ela vai estar. Então, a empresa tem um registro nacional, estadual e municipal. Aqui, crianças, peço muita atenção em vocês, para essas duas palavrinhas aqui, ó. Razão Social, Nome Fantasia. Razão Social, Nome Fantasia. Pessoal, prestem bastante atenção, que na prova é a questão que mais erram, tá bom? Razão Social. O que é que a nossa apostila aí na página 36, 37 vai dizer sobre razão social? Sublime, por favor, nome oficial de uma empresa registrada em cartório. Nome oficial da empresa registrada em cartório. Nome Fantasia. Nome comercial da empresa que vai vender o nome da marca. Beleza. Razão Social. É um nome que vai estar registrado no cartório, o nome oficial da empresa. Exemplo, João Modas LTDA. É a razão social que vai estar registrada em cartório. Nome oficial da empresa é isso. E o nome da fachada? Na fachada que você vê, é o nome Fantasia. Tem lá, João Fashion, é o nome Fantasia. Tá na fachada ali, que você chega e tá na fachada, nome Fantasia. Paraíba, Riachuelo, C&A, Nomes Fantasias. Razão Social. Como é que você vai saber? Ela vai estar no final, vai ter no final NE, Micro Empresa, LTDA, SA, alguma dessas siglas que vai acompanhar a empresa. Tá bom? Então, para você diferenciar razão social de nome Fantasia, é isso. Razão Social vai estar acompanhada de LTDA, SA, ME, que é Micro Empresa, MEI, Micro Empreendedor Individual. E o nome Fantasia é o nome que está, geralmente é um nome só ou um nome composto, mas é o nome que está na fachada. É o nome Fantasia, tá bom, gente? Então, não confundam esses dois tipos de empresa. Aqui, alguns tipos, Micro Empresa, eu quero destacar esses nomes aqui para vocês, tá bom? Uma SA, Sociedade Anônima, Empresas Grandes, Gigantes. ME, Micro Empresa. O que é que vai determinar isso aí? O faturamento dela, tá bom? Aí, eu já vou estar na página, lá no finalzinho da página 36, que vai dizer, ó, Micro Empresa, ele tem que ter uma receita bruta de até 60 mil reais, tá bom? Ou, no máximo, para ser Micro Empresa, 360 mil reais ao ano. Então, Micro Empresa, o nome já diz. ME, Micro Empresa. MEI, Micro Empreendedor Individual. A empresa, qualquer um de vocês, qualquer um de nós, podemos ser MEI. O que é ser um MEI? É abrir uma empresa pela internet. Você entra aí no Google, diga, procura a MEI, aí você faz seu cadastro na internet, na mesma hora você já imprime o seu CNPJ. E você pode vender roupa em casa, você vai vender cachorro quente, qualquer coisa, pequeno, você pode ter um CNPJ, tá bom? O nome disso chama-se MEI. E também LTDA. Quando você vê o nome LTDA, significa limitada, a quantidade sócio da empresa limitada, certo? Então, MEI, Micro Empreendedor Individual. ME, Micro Empresa. LTDA, quantidade sócio limitada. SA, que a gente falou na aula passada, sociedade anônima de capital aberto ou capital fechado na caixa da Bolsa de Valores. Então, você compra as ações, lembram? De grandes empresas, são SA's, tá bom? Eu queria falar aqui um pouco pra vocês da questão, o que é que eu preciso pra abrir uma empresa, gente? O que é que a gente precisa pra abrir uma empresa? Primeira coisa, capital inicial, dinheiro, que hoje em dia com a internet, cada vez você precisa de menos. Dependendo do ramo que você vai abrir, tem gente que começa com pouco dinheiro, certo? Um ponto comercial, isso antigamente, ou pra empresas médias ou grandes, hoje em dia, geralmente uma microempresa, um microempreendedor individual, você faz pizza de casa e manda entregar, você vende roupa e vai na casa do cliente. Então, o ponto comercial hoje em dia, pra depender do negócio, não é essencial. O que mais cresce hoje em dia são as empresas online, certo? Contrato social, que é o contratozinho que vai determinar toda a sua empresa. Quem é MEI não precisa desse contrato social. CNPJ, que a gente falou, inscrição estadual ou municipal, e CT a partir de 18 anos, tá bom? Pra se abrir uma empresa. Então, aqui são algumas características. Peço que vocês dêem uma olhada, um foco bem grande, aqui nessas cinco palavrinhas. Porque cairão na prova da gente. CNPJ, IE, C, CM, razão social e nome fantasia, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida, estarei à disposição de vocês, tá bom? Tchau, até a próxima.